Livre-se de seus ratos Quando o velho espírito sai do homem A Bíblia diz que ele O diabo sai do homem e ele anda em lugares áridos E volta para encontrar a casa toda varrida Sabe o que acontece? Você que uma vez morou em um beco velho com latas de lixo É isso mesmo Onde todos os demônios, ratos e tudo mais viviam Tumultos e brigas e iras e discussões Mas quando o Espírito Santo entra Ele não pode viver em um lugar como esse Essa é a razão pela qual as pessoas hoje podem gritar e brandar e assim por diante Mas vivem qualquer tipo de vida depois disso O Espírito Santo quando toma seu lugar Ele pega a grande escavadeira de Deus Desce e cava aquele beco velho Joga a sujeira fora Enterra-a no mar do esquecimento E coloca em terraço de um grande lugar agradável E constrói uma excelente grande mansão E ele mora lá E as flores do amor Alegria, paz Longanimidade, bondade E misericórdia e gentileza e fé Estão florescendo ao redor desta casa Glória É isso Eu preciso parar de pregar Eu nem cheguei ao meu assunto ainda Veja É isso Quando o Espírito Santo ocupa o lugar As latas e lixos ratos As mentiras As calúnias O egoísmo A indiferença com os outros cristãos Tudo sai E se você ainda tem isso Isso mostra que o Espírito Santo ainda não aprainou sua vida Amém Livre-se de seus ratos O Espírito Santo tira essas diferenças Isso o torna cheio de amor Alegria E paz Olha as flores E desabrochando ao redor Satanás simplesmente não consegue pisar com seu pé sujo ali Pois sua vida está morta E você está escondido em Deus por meio de Cristo E selado pelo Espírito Santo Então o que vem adiante Por que o Espírito Santo está morando aí? Estas flores verdadeiramente acompanham o Espírito Santo Agora você não pode ir e pegar alguma dessas flores artificiais E colocá-las no jardim porque elas não têm nenhuma vida nelas E você diz Bem, eu entrei para a igreja Acho que vou ter que ser assim Você é um miserável infeliz É isto mesmo Mas quando o Espírito Santo está aí Ele ama automaticamente Oh, eu posso puxar todos os fios de cabelo de sua cabeça Hum, aquela velha unicidade Aquela velha trindade Aquela velha isto, aquilo e aquilo outro Oh, eu não falaria com ela Iria eu naquela reunião? Porque é só simplesmente Oh, seu velho fariseu Um fariseu significa um ator Você está apenas tentando agir como religioso Se você tivesse o verdadeiro Espírito Santo ali Ele colocaria um amor em seu coração Por cada homem que cresce no nome do Senhor Jesus Cristo Fariseu significa ator Você está tentando representar algo que não é Você conseguiu uma flor artificial Sua morada é feita de papelão e os ratos a comeram Correto O Espírito Santo dirige a igreja O Espírito Santo é o amor de Deus Porque homens que tentaram expressar o amor de Deus Um deles disse se todo o oceano fosse tinta E os céus feitos de pergaminho E cada haste na terra uma pena E cada homem o escriba por ofício Escrever o amor de Deus acima Secaria e esvaziaria o oceano Nem poderia o pergaminho contê-lo inteiramente Ainda que se estendesse de céu a céu Esse é o Espírito Santo Isso é o que Fênix precisa É disso que o mundo precisa É disso que o mundo precisa É isso que a igreja deve ter Adicione amor, alegria e paz E então todas as suas dúvidas estarão resolvidas E seremos uma grande igreja unida avançando para a glória de Deus Vamos orar Pense bem Decida você Esta é a palavra Você vai receber ou vai recusar? Você é culpado? Está você vivendo no beco do diabo? Tentando agir como um cristão? Ou o amor de Deus está simplesmente jorrando? E as flores estão desabrochando para sempre Ao redor da grande casa sagrada de Deus Onde a santidade de Deus verdadeiramente traz estas flores Um doce aroma está ao seu redor o tempo todo Você não ouve nenhuma crítica Você não presta atenção a isto? Não importa É tão doce e agradável Porque o Espírito Santo está lá Marcando sua vida É que eu acho que temos mais que cair no viveu É que eu quero fazer e a esperança Você não sempre que a espérito Ou o amor de Deus tem mais que alimente Ou o amor de Deus está 2018 É que mesmo que eu tenha esperança Amém.